Uma opção de ingresso para quem quer cursar uma graduação na UPF. Estão abertas as inscrições para o vestibular complementar. Ao todo, mais de 20 cursos em diversas áreas. Bom, e quem nos explica mais sobre o assunto é o supervisor do setor de bolsas e créditos aqui da Universidade, Clodoaldo Neckel. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigado. Clodoaldo, essa é uma oportunidade para quem tem um sonho aí do ensino superior, de uma graduação e deseja começar ainda nesse ano e por algum motivo perdeu o vestibular da UPF. O que seria o vestibular complementar para quem ainda não conhece? Então, o vestibular complementar é um processo que se torna cada vez mais comum nas instituições de ensino superior para que as pessoas que não conseguiram ingressar ou pelo vestibular normal ou pelo ProUni possam vir a cursar ainda neste semestre um curso de graduação. No caso da UPF, nós estamos com inscrições abertas até o dia 29. Estamos aí na última semana. Que é no domingo, né? A prova será realizada na segunda-feira, dia 30, já com matrículas no dia 31. Como você bem falou, são mais de 20 cursos, 22 cursos mais precisamente, em que estão sendo ofertadas 252 vagas para todos os cursos, todos esses cursos. Quem é que pode participar do vestibular complementar? Então, como o processo do vestibular complementar, ele é composto ou por uma prova de redação ou pela nota do Enem, para aqueles candidatos que realizaram a prova do Enem de 2010 até 2017, ele pode utilizar a nota do Enem. E aí não precisa fazer prova, né? Basta informar ali a nota do Enem que ele estará aprovado. E se ele optar por fazer a prova da UPF, ele vem, faz a prova de redação e, tendo obtido a nota mínima, ele estará classificado para começar a sua graduação já logo na sequência. Agora, Clodoaldo, quais são as bolsas, os financiamentos, os benefícios que a universidade oferece para esses alunos que pretendem ingressar, então, com o vestibular complementar? Então, esta é uma característica singular da UPF em relação aos alunos ingressantes na graduação, pois a instituição oferece como programas pré-aprovados já o financiamento próprio, o plano de apoio estudantil. Todo aluno que for aprovado no vestibular, quando dá matrícula, poderá optar pelo plano de apoio estudantil. E já terá 50% de financiamento na hora da matrícula. Para os cursos de licenciatura, que são cursos oferecidos pela UPF, o aluno conta com uma bolsa de 50% já no momento da matrícula e poderá acumular mais 50% do saldo da parcela através do plano de apoio estudantil. Ou seja, ele vai pagar 25% da mensalidade durante o curso. Nos cursos de ciência da computação e enfermagem, também contam com esse diferencial, contando com 50% de financiamento e 25% de bolsa de estudo. Ou seja, o aluno paga somente 25% do valor da mensalidade durante o curso, durante o andamento do curso. Então, fica bem facilitado, fica bem tranquilo para o aluno se manter dentro da instituição. Agora, Clodoaldo, a diversidade, a diferença, são várias idades dos alunos. Isso é cada vez maior aqui na universidade, onde antigamente se pensavam que eram apenas jovens que faziam os cursos. Hoje, cada vez mais as pessoas buscam a segunda graduação ou buscam, então, realizar o sonho da graduação depois, mais tarde, após os 40 anos. E a universidade tem até um programa também, o programa Recomeçar, que incentiva as pessoas com mais de 40 anos. Exatamente. Ao longo dos anos, a gente percebe a mudança no perfil do aluno universitário, do aluno de cursos de graduação. E, neste momento, nós podemos afirmar que este perfil está trazendo para dentro das unidades, para dentro das salas de aula, essa mescla do aluno que está começando a vida, começando a carreira, com aquelas pessoas que já têm algum tempo de profissão ou que têm a sua vida já em andamento, com mais de 40 anos. E, atenta a esse fenômeno, a instituição tem investido muito forte no programa Recomeçar Plus. O programa Recomeçar Plus, que oferece 50% de desconto para praticamente todos os cursos da instituição. Neste momento, no vestibular complementar, somente o curso de medicina veterinária não conta com este benefício. E aí, com isso, nós conseguimos trazer para dentro da sala de aula profissionais, pessoas que acabaram deixando o seu sonho de lado lá na juventude, né? Para que possam concluir essa graduação agora, né? É um belo incentivo, 50% do valor da mensalidade facilita bastante, né? E temos os mais diversos cursos aí à disposição. Tá certo. Então, inscrições até dia 29, no domingo, prova dia 30, 7 da noite aqui na UPF, dá para usar a nota do Enem e também tem o site da UPF para outras informações. Exatamente. Também a central de atendimento no telefone 543316-7000. Tá certo. Muito obrigada, Clodoaldo. Eu que agradeço.